Oi, tudo bem? A gente está gravando esse vídeo na sexta-feira de tarde e hoje à noite, Caxias de São José abrem as quartas de final do Campeonato Gaúcho, naqueles que são os jogos, eu diria, mais traiçoeiros daqui dessa fase final da competição. Por quê? Porque são jogos únicos, não tem ida e volta. Claro que os mandantes têm algum favoritismo, no caso do Inter e Grêmio, muito mais favoritismo do que, respectivamente, São Luís e Brasil de Pelotas, mas o Guarani também tem algum favoritismo sobre juventude pelo fator local, assim como o Caxias em relação ao São José. No entanto, são jogos sem a partida de volta, é um jogo só. Por mais que tenha a vantagem ainda do empate, não só a vantagem de jogar em casa, como a vantagem do empate, em um jogo tudo pode acontecer. Se a gente pegar um jogo da dupla Grenal contra o time do interior e de volta, mesmo que aconteça alguma zebra num dos jogos, é muito difícil que o time grande não consiga reverter essa desvantagem e vença o segundo, principalmente em casa. Agora, num jogo único, aí a coisa pode mudar um pouco de figura. Então, tem esse aspecto um tanto quanto traiçoeiro das quartas de final. Mesma coisa, aliás, do que acontece na Copa do Brasil, onde o Itra vai jogar na quarta-feira com o Nova Iguaçu. Mas, dito isso, obviamente, principalmente Inter e Grêmio, são os grandes favoritos aí para conseguirem suas vagas às semifinais. Certo? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!